Já falamos um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer com o nosso cérebro, como a prosopagnosia e a esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mais às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente. Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Durante uma crise, é como se uma tempestade elétrica ocorresse no cérebro, e isso resulta em diversas reações a depender da região cerebral na qual essa tempestade ocorre. As crises convulsivas são as mais conhecidas e podem ter como manifestação o desmaio ou movimentos involuntários. Já as crises não convulsivas podem ter como manifestação apenas uma curta perda de consciência. Falamos também no vídeo anterior que a passagem do impulso elétrico pelo neurônio ocorre por conta de uma passagem rápida de íons pela membrana. Essa passagem ocorre por alguns canais presentes na membrana dos neurônios. Alguns casos de epilepsia estão relacionados a mutações em genes que contêm as informações para a produção desses canais por onde passa o íon de sódio na membrana do neurônio. Para outros casos, ainda não se sabe tão bem quais são as causas. Alguns fatores podem aumentar a chance da ocorrência de crise, tais como ficar sem comer, cansaço e estresse. Crises de curta duração não costumam causar danos cerebrais, mas crises com durações longas, como uma duração maior do que 20 minutos, podem resultar em danos. Como as crises podem diminuir a qualidade de vida das pessoas e torná-las incapazes de realizar suas atividades cotidianas, os tratamentos têm o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade e severidade das crises. Graças ao uso de técnicas de imaginamento cerebral, médicos e pesquisadores podem visualizar o cérebro enquanto ele está funcionando e isso tem permitido diagnósticos e acompanhamentos mais precisos. Além disso, novas medicações, dispositivos implantáveis e procedimentos cirúrgicos têm permitido que várias pessoas reduzam suas crises e vivam suas vidas normalmente. Um desses novos tratamentos é baseado na administração de canabidiol ao paciente e os dados de pesquisas averiguando seu efeito demonstram que esse é um tratamento promissor, pois reduz as convulsões. Os endocannabinoides produzidos pelo nosso corpo são iguais no nível químico ao canabidiol usado no tratamento. Mas o canabidiol também é uma das substâncias que compõem a maconha e por causa disso, o uso medicinal dessa substância tem enfrentado grandes obstáculos. O paciente que consome o canabidiol não vivencia os famosos efeitos psicológicos que alguém consumindo maconha vivencia, pois além do canabidiol, a maconha possui THC e essa é a substância responsável pelos efeitos psicológicos. Além disso, pesquisas indicam que o uso medicinal do canabidiol pode ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade, mal de Alzheimer, esquizofrenia, entre outros. O uso do canabidiol tem a vantagem de ser de baixo custo, possuir poucos efeitos colaterais em comparação com outras medicações e grande capacidade de reduzir as convulsões. Então por que não usá-lo para ajudar pessoas com epilepsia? Curta e compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe nosso vídeo e se inscreva no canal.